Música Água que nasce na fonte serena do mundo Do que abre o profundo grotão Você já imaginou como seria a vida se a gente não tivesse a água chegando em nossas casas? Hoje nós vamos homenagear uma pessoa que dedicou a maior parte dos 38 anos de sua vida profissional Trabalhando para que a água esteja disponível em todos os lares de Itararé Estamos falando de Wilson Davi Correia, o ICO, nosso homenageado Servidor público municipal e que conhece como ninguém o sistema de água e esgoto da cidade Hoje, aos 66 anos, ainda nativa, ICO fala com orgulho do seu trabalho Em todas elas eu tenho um pouquinho de serviço meu Lá no Jardim São Paulo as instalações hidráulicas daquelas casas populares E rede de água e esgoto de roupa e tudo eu que fiz Tudo, tudo Então, já são 38 anos, a cidade era pequenininha e a evolução dela eu acompanhei de ponta a ponta ICO é natural de Itacoalituba e chegou em Itararé em 1978 Seu primeiro emprego já foi na prefeitura, onde permanece até hoje Se aposentou em 2001, mas prestou concurso logo em seguida e continuou como servidor público municipal Atualmente trabalha na manutenção de ruas, construção de galerias e bocas de lobo Nós viemos a trabalhar juntos na gestão do prefeito Nery Carneiro Onde eu pude conhecer um pouco mais dessa pessoa querida que é o amigo ICO Apesar de ser essa pessoa simplona, que como diz na gíria, é mais simples do que painel de jipe O ICO é um companheirão e é um verdadeiro arquivo ambulante de toda a rede de saneamento básico da cidade Eu gostaria imensamente de parabenizá-lo pelo título que a hora recebe E também parabenizar o vereador que fez a indicação Em 1988, o serviço de abastecimento deixa de ser municipal e passa para a Sabesp E, em função de seu conhecimento, se afasta da prefeitura para prestar serviços à concessionária Onde atuou por cinco anos ICO tem vários cursos técnicos na área de saneamento E tem contribuído para a construção das estações elevatórias Que levarão finalmente todo o esgoto da cidade para a nova central de tratamento Construída pela Sabesp, próxima à Gruta da Barreira Então isso aí é uma maravilha Aquelas cachoeirinhas que tem lá perto da Barreira, vai ficar tudo limpinho Então eu fico muito feliz por ter participado disso aí Hoje eu me sinto orgulhoso em poder dizer a você, ICO Que nós, aqui desta empresa Sabesp, temos uma dívida muito grande com você Dívida de apoio que você nos deu quando esta empresa foi implantada em Itararé Você com a sua humildade, com a sua competência, com o seu conhecimento Conseguiu nos ajudar muito no saneamento básico de Itararé ICO também gosta e participa da política local Foi eleito e atuou como vereador por duas legislaturas De 1993 a 2000 E ficou como suplente em outras duas oportunidades ICO fala com orgulho do Jardim Alvorada E de sua satisfação por ter contribuído com o desenvolvimento do bairro Jardim Alvorada eu fui o terceiro, o quarto morador aqui Então Jardim Alvorada para mim é da mesma maneira que eu gosto de Itararé Eu jamais vou sair do Jardim Alvorada também Já são 34 anos aqui nesse mesmo local ICO é casado com Maria Aparecida Tem duas filhas, cinco netos e quatro bisnetos Estamos homenageando o Wilson Davi Corrêa, o ICO Por o grande trabalho que ele presta junto à população de Itararé O seu trabalho, por o seu dinamismo O grande pai de família, um homem exemplar, um homem trabalhador Um homem que nos orgulha bastante A nossa querida cidade de Itararé Aos 66 anos de idade, não pretende tão cedo parar de trabalhar Em reconhecimento aos anos de serviços prestados ao município E por sua importante contribuição para seu desenvolvimento A Câmara Municipal de Itararé Concede a Wilson Davi Corrêa O merecido título de cidadão itarareense A Câmara Municipal de Itararé A Câmara Municipal de Itararé A Câmara Municipal de Itararé Legenda por Sônia Ruberti